Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago. Sejam bem-vindos novamente a Olimpíadas de Xadrez Batume 2018. Quarta rodada aí, Venezuela versus Brasil. Vamos dar uma olhada nessa mesa dois aqui. Alexandre Fier de Brancas aí contra José Inor... Nossa! Inorosa a Ponte Félix. Acho que é isso. Ou talvez seja Félix José Inorosa a Ponte. Talvez, não sei. Durante a edição eu descubro. É isso aí galera, vamos ver aqui mesa dois. Esse match aí está meio a meio, empatou a mesa um, vamos ver a mesa dois. Vamos lá, vai Fier, vai para cima. P1-D4, cavalo F6, C4-E6, cavalo C3-D5, gambiteira de dama. Aqui, C por D5, E por D5, bispo G5, C6, E3, bispo D6, bispo D3, rock, dama C2, aí aumentando a pressão lá, H6, bispo H4, torre 8, cavalo de G em E2. E agora, o que a gente vai fazer? Não vai rocar isso? Cavalo de G2, bispo E6, F3, C5, cavalo B5, bispo F8, nem a pau juvenal. Bispo por F6, dama por F6, cavalo C7, duplo! Olha esse Fier, malandrão, cara, duplo! Torre C8, cavalo por A8, C4 para cima aqui do bispo. E aí, bispo H7, cheque! Reio H8, cavalo F4, cavalo C6, torre D1, torre por A8, pegou aquele cavalinho lá, agora, brancas estão com uma qualidade a mais aí. Rock, G6 ali, traval, cavaletes, o bispo lá. Bispo por G6, F por G6, e agora ficou esquisito. Agora estamos com o quê? Estamos com torre e um peão aí para duas peças. É isso? É isso mesmo. Torre para duas peças, F por G6. Aí, cavalo por G6, aproveita que a dama lá está dando suporte e já toma um cheque! E fica bem de boa aí. Rei G7, cavalo por F8, já pegamos aquele bispeta lá. Torre por F8, A3. Bispo F7, dama D2, torre D8, dama F2. Aqui, o Fier vai tentar abrir colunas aí para usar o poder e o todo das torres aí, né? Já que está com essa vantagem aí. Dama F2, bispo G6, dama G3, dama D6. Opa, aqui é troca. Dama por dama, torre por dama. Rei F2. F2, B5, G4, torre D7, H4, B4, toma lá da K, rei G3, é B por A3, B por A3, torre B7. Rei F4, torre F7, chega! Rei G3, torre B7, rei F4. Torre F7, rei G3, de novo. Torre B7, empatou! E aí é isso aí, ficamos assim. Mais meio ponto aí nesse match aí. Partida acaba empatada, 36º lance aí. Não foi nesse tabuleiro aí que a gente conseguiu marcar aí um ponto a mais. Vamos ver. Match aí está 1x1 agora. Vamos para a terceira mesa ver se dá mais sorte lá. Se inscreve no canal aí para continuar acompanhando as partidas. E vamos lá. Falou, valeu!